Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de suporte e resistência mais uma vez, mas podemos dizer que é um suporte e resistência avançado, pois nós iremos falar de hierarquia de zonas. Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, eu aprendi ele num curso onde eu investi em mil reais, e sinceramente não vale esse valor, é um conteúdo muito básico para justificar o investimento em um curso de mil reais, por isso que eu resolvi trazer ele aqui para o canal. Então, só recapitulando, suporte e resistência, tem aqui no canal um vídeo somente sobre suporte, é bom você dar uma olhada antes de ver esse conteúdo, mas suporte basicamente é uma região no gráfico, onde o preço está em queda, e quando chega nessa zona, ele reverte e começa a subir. Resistência é o contrário, é uma região no gráfico, onde o preço está subindo, e quando chega nessa zona, ele reverte e começa a descer. Então, nós vamos para hierarquias de zonas. No caso da hierarquia de zonas, nós vamos continuar trabalhando com suporte e resistência, só que nós vamos fazer essas marcações em tempos gráficos maiores, e as operações serão nos tempos gráficos menores. A teoria por trás da hierarquia de zonas, é que o preço, ele tente a respeitar, uma região de suporte e resistência, de um time maior do que um time menor. Então, na hierarquia de zonas, nós vamos operar em M1, mas as nossas marcações de suporte e resistência, serão feitas no time de M5, e no time de M15. Nós não vamos fazer as marcações em M1, nós vamos trabalhar apenas com as marcações em M5 e M15. E eu vou abrir agora a Ikea Option, para a gente fazer essa marcação na tela do gráfico. Então, aqui na Ikea Option, eu estou no time de M1, e para trabalhar com hierarquia de zonas, nós vamos mudar o time para 15 minutos. Então, nós vamos aqui nesse time, e identificar os suportes e resistências. No curso que eu fiz, era marcado todos os pavis, que estavam próximo da zona de preço. Só que eu achei a taxa de assertividade baixa, eu não gostei de trabalhar dessa forma. Então, o que eu comecei a fazer? Eu venho para o time de M15, então, eu vou, da mesma forma que nós fizemos no vídeo de suporte e resistência, aqui nós vamos marcar as zonas onde apresentou realmente uma resistência e um suporte. Então, aqui nós tivemos um toque, num suporte que foi rompido, se tornou resistência. Aqui nós temos mais uma região de suporte, o preço, ele chegou nessa zona, subiu, voltou nessa zona. Você pode reduzir e voltar? Aqui nós tivemos um toque, aqui também, então, aqui é uma região boa de suporte, e em M15. No caso, nós vamos mudar a cor do traçado, no caso, em M15, nós vamos colocar em vermelho, e nós vamos mudar, então, o tempo gráfico para 5 minutos. E aqui, em 5 minutos, nós iríamos identificar novos suportes e resistência. Aqui nós podemos identificar como uma zona de resistência, porque o preço chegou nessa zona várias vezes. Aqui nós marcaríamos em laranja ou amarelo, vamos marcar em amarelo, duplicar a linha, e marcar uma região que tenha sido um bom suporte. Aqui ela foi suporte nesses toques, nessas velas. Está vendo? Aqui ela virou resistência, depois que foi rompido. Então, nós voltaríamos o time para M1, iríamos verificar se precisamos fazer algum ajuste no preço, eu acho que nessas regiões estão ótimas. Então, nós passaríamos a operar utilizando essas linhas de suporte e resistência. Trabalharíamos no time de M1, e sempre que o preço chegasse numa zona dessa, de acordo com a nossa análise, nós faríamos uma compra ou venda. Aqui nós poderíamos traçar, então, uma linha de tendência, nós temos um vídeo sobre linha de tendências, depois eu vou fazer um vídeo sobre projeção de preço. E esse seria, então, o traçado trabalhando com hierarquia de zona. Eu vou pegar um outro ativo, para nós também fazermos essa marcação. Então, aqui eu peguei o SDCAD, mudaríamos para 15 minutos, iríamos procurar as zonas de resistência e suporte, para fazer o traçamento. Então, começaremos aqui com esse topo, colocando na cor vermelha, vamos duplicar, vamos baixando a linha, e procurar outras regiões de toque. Aqui tivemos bastante toque, então, aqui pode ser uma zona muito boa de M15. Então, aqui embaixo tivemos suporte. Vamos traçar só mais um, aqui embaixo, que é esse suporte, aqui também serviu como suporte. Nós fazemos a alteração para 5 minutos. Procuramos mais algumas regiões, nos 5 minutos. No caso, podemos marcar aqui uma intermediária, entre essas duas de M15. Podemos duplicar. Aqui também foi uma área que o preço usou, como resistência, está vendo? E aqui nós passaríamos, então, para o tempo de M1. E iríamos operar neste suporte e resistência. Se o preço descer e chegar nesta linha de suporte, de M15, que está em vermelho, nós faríamos uma compra de 1 minuto para a próxima vela. Vamos, então, pegar mais um ativo para fazer mais uma vez essas marcações. Pegar aqui o GBP-CAD. Então, nós vamos mudar para 15 minutos. Vamos diminuir o zoom. E podemos aqui fazer algumas marcações. Então, nós temos aqui o topo de M15, que é uma região que está bem respeitada. Vamos descendo até aqui. Nós podemos definir aqui também como uma região de M15. Ela foi resistência nessas velas, foi suporte nessas. Vamos duplicar. Colocar mais uma aqui embaixo, porque ela foi uma boa região de suporte. Teve um rompimento aqui, mas rapidamente voltou. Vamos mudar aqui o tempo gráfico para 5 minutos. E podemos fazer, então, mais uma marcação pegando aqui esse topo de M5. Mudando a cor para amarelo. Vamos duplicar, procurar ver se tem mais uma região. Aqui também podemos pôr como uma região de M5. Foi uma região boa de resistência. Vamos duplicar mais uma vez. Aqui, essa linha aqui, ela vai ser tanto uma região de M15 como M5. Eu marquei aqui no M5. Nós vamos voltar lá no M15. E vamos ver que foi uma região também de M15. Nesse caso, a gente pode duplicar. A gente pode fazer as duas marcações próximas para a gente saber que ali foi uma região tanto de M15 quanto de M5. A gente volta o tempo do gráfico para M1. Então, nós temos aqui as nossas marcações para operação. aqui nós podemos também fazer uma linha de tendência. Estamos em uma tendência de alta nesta parte do gráfico. Ela vem desde aqui de baixo. O preço está bem longe da tendência, então, eu posso vir aqui e fazer outra marcação de tendência. No caso, uma tendência de alta, nós ligamos os fundos. Então, caso esse preço dispare e chegue até a nossa linha de M5, que está em amarelo, por isso que é importante utilizar cores diferentes para ficar mais fácil de identificar. Nós faríamos aqui uma operação de venda. Aqui no SDCAD, também iríamos observar, se o preço chegar na zona de M15, faríamos uma compra. Se ele subir até a zona de M5, faríamos uma venda. No Euro GBP, o preço está chegando próximo da nossa linha de tendência de alta. E abaixo dela, nós temos a nossa zona de M5. Ele tocando na nossa LTA, eu faria uma compra. E caso ele rompa a nossa linha de tendência e venha até a zona de M5, eu também faria uma compra. Basicamente, pessoal, isso é hierarquia de zona. Nós fazemos os traçamentos de suportes e resistência em times maiores do que M1 e fazemos as nossas operações no M1. No contexto de hoje, essa hierarquia de zonas costuma ter uma taxa de assertividade um pouco maior, porque nós estamos pegando zonas de preços mais fortes, que são em times maiores, mas não é algo 100%. Você tem que praticar na conta demo, ver o que você acha desses traçamentos em times maiores. Eu tenho utilizado o traçamento de M15 e meu operacional no M5. Tenho tido aí uma boa taxa de assertividade fazendo os traçamentos em M15 e operando em M5. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de clicar no curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.